A maioria do Partido Verde, a maioria dos diretórios do Partido Verde em todo o Brasil está aqui presente, está aqui representado. E não poderia ser diferente, porque o nosso partido, desde o começo, tem se mostrado aberto às novas ideias e tem também firmado posição a respeito da sustentabilidade no desenvolvimento. Logo que a nossa candidata Marina perdeu a ida para o segundo turno, ela lançou um manifesto, que é o manifesto dela e do Partido. E o PT, através da sua assinatura, foi o partido que mais consistentemente se comprometeu com os nossos ideais. Portanto, estamos aqui para lhe dar o apoio para que neste segundo turno a senhora se eleja presidenta e possa firmar e fazer os compromissos assumidos com o nosso partido. Muito bem. Muito bem. Sempre nas regiões urbanas, preservam seus mananciais de água, aumente o grau de saneamento básico e, ao mesmo tempo, temos todo o empenho na manutenção dos biomas, da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, de todos os biomas desse país. Preservação das nossas florestas, das nossas... Uma das maiores riquezas do mundo, que é o nosso potencial de água doura. E também da nossa Amazônia Azul, que é o oceano, que nós temos um mar territorial imenso e temos de preservá-lo também. Tudo isso eu acho que nós podemos fazer e, ao mesmo tempo, garantir qualidade de vida por 190 milhões, elevar também a situação de vida. E acredito que, para mim, nessa reta final do segundo turno, o apoio de vocês é um apoio muito importante. É importante pelo significado também da luta da Marina Silva. Considero que a Marina é... Uma liderança comprometida com esses dois aspectos, o social e o ambiental. E respeito a Marina como uma das lideranças muito expressivas nesse país. Então, tanto pelo partido como pela Marina, eu agradeço imensamente o apoio de vocês. E queria dizer para vocês, conto com vocês, para a gente ir no dia 31, votar 13 vezes. Aê! Aplausos 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 Aplausos